Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da BioArte Jardim. Hoje eu vim visitar uma loja super legal que eu descobri aqui em Brasília e eu acho que vocês vão adorar. O Petit Jardin. É uma loja totalmente diferente, especializada em vasos e tem muitas plantas legais. E hoje eu vim conversar com a Fabiana, a proprietária da loja, e ela veio nos dar várias dicas preciosíssimas do que a gente pode dar de presente de Natal, se você quiser dar planta pra alguém. Então, pensando nisso, eu e a Fabiana, a gente separou cinco conjuntos de plantas pra te situar na hora de você presentear alguém. E o primeiro conjunto de plantas é pra aquelas pessoas, se você quer dar presente pra aquelas pessoas que não gostam muito de ter trabalho. Fala pra gente, Fabiana, quais são essas plantas que as pessoas podem dar que não dão muito trabalho? Bom, eu acho que pra quem não tem muito tempo de cuidar, de regar e tal, uma planta que tem pouca rega é muito legal, né? Então, as suculentas são uma opção pra esse pessoal que, enfim, ou não tem tempo, ou não tem vontade de estar ali todo dia regando e tudo. É uma planta que uma vez na semana você regando já tá suficiente. Aliás, não pode ser mais do que isso, senão ela vai morrer. E ela também é uma planta que são pequenininhas, tem várias variedades pequenas, então cabe em qualquer lugar. Acaba que é uma coisa prática pra pessoa também adaptar no lugar que ela quiser, às vezes numa mesa de trabalho. Só tem que lembrar que precisa, a maior parte delas, precisa de ou muita claridade ou só o direto. E eu vi aqui também que você tem muitas plantas que têm um certo simbolismo, que as pessoas procuram por determinadas crenças ou determinados simbolismos mesmo. Qual dessas plantas você sugeriria que a gente desse de presente de Natal? É, aqui na loja o pessoal procura muito, principalmente quando vai dar como presente ou presente de casa nova, que às vezes, né, às vezes junta até uma coisa com a outra, né, Natal e a pessoa tá com uma casa nova. E aí tem essas coisas que tem pessoas que acreditam, outras não, mas enfim, as pessoas procuram. E eu sempre sugiro as espadinhas, que é o do grupo das Sansevérias, né, então a espada de São Jorge, Sansevérias Golden, Lancinha de Ogum, que são plantas também que são muito fáceis de cuidar. Tem a árvore da felicidade também, que é muito fofinha e que o nome já diz, né, enfim, tem todo um simbolismo. E as pessoas que recebem, em geral, já se sentem assim, né, contempladas de uma outra forma, além do presente da planta, fica ali um, a pessoa já desejando aquilo, desejando a proteção, enfim, né, aquela coisa que vem junto com a planta, com simbolismo, né. Mas se você é daquelas pessoas que gosta de planta diferente, aqui também tem planta pra você. Fabiana, mostra pra gente qual é essa planta super diferente que você tem aqui, que quando eu cheguei eu fiquei encantada e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre ela e aquelas outras que estão ali no chão. Bom, essa que você viu logo de cara é a Ripsalis espinha de peixe e ela é uma planta que tá com a gente já há muito tempo porque ela é dessas diferentosas, é pra quem gosta mesmo. E ela tá super enorme, então ela tem um formato de folha super grande, não sei explicar, depois só vendo pra vocês entenderem. Parece um peixe, parece um espinha de peixe mesmo. É, e enfim, da família das Ripsalis, que são suculentas, mas que gostam de água mais do que as suculentas comuns, então a rega dela é mais ou menos umas três vezes na semana, não é aquela suculenta de uma vez na semana, não. E as bromélias, que são... a gente tem um ananás e uma outra bromélia, que também é super diferentosa, parece que, não sei, você derrubou umas pontinhas de tinta, assim, ela tem uma coloração muito específica, muito bonita. E enfim, o formato de bromélia é sempre exuberante, né? Super lindo. E só ressaltar aqui, pessoal, se você tem medo de ter bromélia, não tenha medo, viu? Bromélia não propaga, bromélia não propaga o mosquito da dengue, você tem que tomar cuidado se a sua bromélia estiver morta. Se ela estiver morta, aí sim aquela água que tem dentro dela pode gerar mosquitos da dengue, mas se ela estiver viva, ela tem inúmeras substâncias que combatem o mosquito, tá? Então, nada de matar bromélia, você pode ter bromélia na sua casa. Mas, se você é colecionador, aqui também tem planta pra você. Fala pra gente, fala pra gente, qual que é aquela plantinha que tá ali no cantinho, que toda luzco-fusco, a gente, dependendo de como a gente olha, ela fica diferente. Bom, essa que você viu ali no cantinho é uma begônia sole mutata. A begônia, ela é realmente uma planta pra colecionadores logo de cara, porque ela é uma planta mais delicada, ela é mais suscetiva a fungos, enfim. Tem que ter sempre uma luz muito boa pra ela, pra ela conseguir viver feliz. Mas, vale tudo a pena, porque ela é muito linda, não só na cor, mas ela tem uma textura. Então, assim, ela é uma planta que realmente mistura várias características, assim, diferentes, né? Ela não tem a superfície lisa, ela tem uma rugosidade, as cores, enfim. Ela é super bonita e delicada também. Mas, se você é daquelas pessoas amante do Pinterest, que quer ter todas aquelas plantas que a gente vê no Pinterest, aqui também tem planta pra você. Claro, né, que a gente não podia esquecer das duas queridinhas. Bom, a queridinha do momento é a maculata, né? Ninguém pode passar sem falar da maculata, aquelas bolinhas, realmente é uma planta muito exuberante. Felicidade garantida, né? É, com certeza. Com certeza, se você der, a pessoa vai amar. E uma que também é novidade no mercado, antes você não encontrava, é a Marantor Bifolia, que veio pro mercado pequenininha e agora tem ela numa versão maior, que tá linda, cada folha gigante. Enfim, é um presentão, né? Esse é presentão. É um presentão pra agradar, assim, aquela pessoa do coração. Exatamente. Ouviu, amor? Então, pessoal, a loja Petit Jardin fica na 714 barra 715 Norte, aqui em Brasília. E se você mora em Brasília e quer dar algum desses presentes, alguma dessas plantas de Natal pra algum familiar ou alguma pessoa, a Petit Jardin tá disponibilizando 5% de desconto se você for seguidor da Bioarte. É só chegar aqui e falar, ah, eu vi o seu vídeo no canal da Bioarte, ela te dá 5% de desconto. Então, pessoal, até a próxima. Tchau! Tchau, gente!